E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal do Tresuzos e hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, deixa o like, se inscreve que é bem importante. E tu que já nos acompanha, bem-vindo de volta, muito obrigado e deixa esse like aí também, que é super importante. Galera, seguinte, hoje eu vou fazer gameplay, gostaria de fazer mais gameplays aqui no canal, a galera me pede. E esse é um gameplay que a galera tá me pedindo há bastante tempo, que é o quê? É o Zamek, que é a versão polonesa do Carcassone de Castle. É o Carcassone do Kinesia, esse aqui nem tem o nome do Klaus, que é o designer original do Carcassone. Essa aqui é uma versão polonesa, que tem uma artezinha linda demais. O Carcassone de Castle tem uma arte diferente e não muda nada de uma versão pra outra. A única coisa é que essa daqui vem uma expansão e a gente vai jogar com a expansão no gameplay. Então tem a expansão Falcão, que não tem no original no alemão. Então, vamos lá, vou conhecer assim, para quem não conhece, Carcassone, eu sou apaixonado, tem playlist de Carcassone aqui no canal. E esse aqui é uma versão pra dois jogadores. Ele muda algumas coisas, né? Tu tem um muro em volta, então teu mapa tá limitado aqui dentro do teu muro. A única coisa que tem que dar continuidade nos caminhos são as estradas, as construções, tu pode bloquear uma com a outra. Então ele muda bastante, tem umas fichinhas ali. Eu já fiz review dele. Tem review dele, se vocês quiserem dar uma olhada. E agora eu vou fazer o quê? Aquele gameplay pra vocês conhecerem. Então vamos lá, vamos ver eu e a Ana jogando aqui o Zamek do Kinesia. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Então tá, pessoal, vamos aqui pro gameplay do Zamek, ou também Carcassone de Kessel, né? É o Carcassone do Kinesia, Zamek é a versão da Polônia, que tem essa arte. Então eu e a Ana vamos jogar. Oi? A Ana dando seu oi. Então olha só, a gente tá jogando aqui também com esse geek, que é a expansão do Falcão. Ela adiciona mais espacinhos, aqui tem quatro peças, aqueles ninhozinhos de Falcão ali. E a gente ganha dois meeples, que é o Falcoeiro e o Rei, tá? O Falcoeiro vai ganhar um ninho a mais quando tu completar ali uma construção que ele esteja. E o Rei, ele dobra a pontuação da construção completa quando ele é retirado. Pessoal, esse Carcassone tem algumas coisinhas diferentes. Primeiro, ele tem esse mapa fechado. Tu não é obrigado a completar os caminhos, as construções. Tu não é obrigado a encaixar perfeitamente as peças. A única coisa que tu é obrigado a sempre encaixar perfeito são as estradas, mas elas podem acabar no muro. E aí, conforme a gente vai jogando, a gente já mostrou pra vocês. Ah, o Falcão também, ele adiciona uma nova construção, que é a Capela. E vai ter os ninhozinhos aqueles que eu falei. Que servem como uma pontuação que tem nessa tabelinha aqui, né? Então, dependendo do tamanho, vai ganhar uma pontuação diferente. E aí, a gente tem as outras construções que eu vou mostrar. Na verdade, são três, né? É os fortes aqui, né? Também tem aí o castelo, que é esses marronzinhos. E as estradas. E tem essa questãozinha aqui também, que é os mercados, que é meio que um fazendeiro do outro. Beleza? Se eu falei marrom, né? É cinza, é. Tá, isso, marrom. Esse aqui é marrom, né? Aquilo lá é cinza. Beleza, quem começa? Pode ser. Vai lá, então. Tem que botar um... Ah, é. Tem que botar um aqui pra marcar a pontuação. Deixar eles deitadinhos. Ah, outra coisa legal desse carcaçone são essas fichinhas aqui, ó. Quando a gente para nessas pontuações, a gente ganha. E aí, vocês vão ver o que acontece. Vamos lá. A Ana pegou essa. Peça inicial são nesses espaços aqui. E aí, as próximas peças tem que ser ou nesses espaços ou conectado a alguma que já existe, né? A Ana, por exemplo, não poderia botar aqui no cantinho essa peça, se ela quisesse. Mas ela vai ali na estrada. Vai colocar alguém aí? Vai aonde? Vou colocar esse aqui. Beleza. Eu peguei essa daqui. Essa daqui era bem boa, onde a Ana foi ali, né? Putz. É. Eu vou botar aqui. Não, eu poderia botar em outros lugares, né? Eu poderia botar assim, se eu quisesse, ó. Que é o que eu vou fazer, na verdade. Vou botar ali, só que eu vou botar meu rei aqui no castelo. Vou botar aqui. Aham. Já vai deitar? Aham. Esse aqui deitadinho é estilo fazendeiro do Carcassoni. A Ana só vai poder tirar no fim do jogo. E ela ganha três pontos pra cada mercado que tiver aqui. E essas fichinhas ainda podem mudar essa pontuação pra quatro, dependendo da ficha. Agora eu ganhei essa estrada. A estrada contém esse... Não é uma guilhotina isso aqui. A gente tá discutindo ontem qual era o nome disso e eu não pesquisei. Mas quando tem esse negócio de prisão aqui, ela dobra a pontuação. Então quando eu completar essa minha estrada aqui, ela tá valendo dois, né? Já teria um aqui, mas já matei pra usar. Uhum. Tá aqui. Posso? Pode. Ah, eu não posso botar lá. Por isso que eu achei ruim aquela peça ali. Pois é, né? Me precipitei, tu acha? Uhum. Tá bom, mas a gente tenta corrigir isso ao longo do tempo. A gente faz o seguinte. A gente coloca aqui. Colocam aqui. Eita. Hum. O que é? Tá ficando grande isso aí, né? Tá, de novo. Esse prédio vermelho aqui, acho que são os castelos. Agora não, o castelo é o cinza. Não, é telhado. É telhado, eu não lembro agora o nome. Fortaleza, eu acho que é. Vale um ponto cada tilezinho da pontuação quando fechar, mas quem tiver o maior no final, que é marcado por esse marcadorzinho aqui, agora que é esse token, né? Ele vai ganhar uma pontuação do espaço, maior espaço vazio no mapa. Ah, olha aqui, ó. Vou botar aqui e eu vou de novo. Eu tô gastando meus meeples, mas vamos lá. Matou o espaço da capela ali. Uhum. Eu tô pegando todas... Todas as estradas. Todas as estradas e todos os... Ah. Vai ficar complicado, eu vou vir aqui, ó. Vai. Eu vou fazer isso. Agora eu fiquei bem na dúvida. É que ali vai ficar complicado. Eu vou botar... Aqui. E eu vou botar um aqui. Vai lá. Ó, a Ana apareceu aqui, ó. Um ninhozinho. Quem tiver mais ninhos no final, ganha a mesma pontuação de quem tiver a maior fortaleza. Então, é meio que um controlezinho de área. A Ana botou o rei dela ali. Eu peguei esse cara aqui. Esse cara tem uma curva. Pode me ajudar a fechar alguma coisa. Até ponte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Azar. E aí eu fechei aquele castelo, ó. Um, dois, três, né? O castelo vale dois. Cada valeria seis pontos. Mas como eu usei o rei, ele vale doze. Então, eu vou pra doze pontos. Eu fiz propósito que eu caí aqui em cima, ó. E eu ganhei isso aqui. O que isso aqui é? No final do jogo, quem tiver nas estradas, meu, pontua. Porque no final do jogo, quem tá em construções incompletas, normalmente não pontua no jogo. Sou eu. Hum. Vou colocar aqui. Aí. Eu vou colocar... Eu não posso usar o focoeiro? Não, não. Vou colocar aqui. Fechou a estrada. Um, dois, três, quatro. Mais um ninho. Quatro pontos. Daí tu pega um ninho lá do estoque. Eu tenho essa curva com castelo. É, eu vou botar lá. Vou botar aqui, ó. E eu vou botar meu rei em jogo de novo. Vou botar ele nesse castelo aqui. Ah, eu ainda também tô fazendo um castelo grande aqui. Nessa estrada. Ah, eu vou botar... Poderia começar a ajudar a fechar lá. Eu vou botar aqui, ó. Eu não comecei a fazer nenhuma fortaleza, né? Eu vou começar uma aqui. Vou botar aqui. Ah, agora que eu vi que eu abri aquele outro castelo. Uhum. Deixei ele abandonado. Não tinha nem me dado conta. Devia ter botado aquela fecha. Aí, agora me conta. Ah, o que que eu fiz? Ah, isso é... Vou botar aqui. Vou botar aqui. Hum, bom isso aí, hein? E aí, eu botei aqui, ó. Um ponto. Uhum. Já. Só o pessoal entender, né? É como se ela tivesse colocado e já tirado ele ali. Ah... Agora, esse aqui... Ali, como é que eu posso engatar? Eu vou matar aquilo ali e vou botar aqui, ó. Puxa um pouco. Tá aqui. Ah, pois é. Eu até poderia botar aqui, mas é que eu vou complicar. Eu vou botar... Opa! Eu vou botar esse aqui, ó. Nesse castelo aqui. Tá aqui. Vou botar aqui. Tá. Ah, eu não posso encaixar lá. Pai, tô com muita construção iniciada. Poucas terminadas. Ah, na verdade, esse cara aqui já tinha que ter saído aqui faz tempo, né? Olha aqui, ó. Uhum. Esse cara tinha que ter saído aqui. Eu teria que ter feito esses dois pontos. Uhum. Não tinha visto aquela hora que eu botei aquela peça lá. Eu tinha que ter tirado ele. Ok. Eu vou botar aqui, então. Vou botar aqui. Eu vou botar aqui. E aí eu fechei. Um, dois, três, quatro, cinco. Vezes dois, dez. Vezes dois, por seu rei. Vinte. Vinte cinco. Ah, passei. Não, não. Peraí. Por que cinco? Eu já tô no cinco. Ah, é, tá. Certo. Vinte e cinco. Foi lá pra frente. Vinte e cinco. Eu tava no cinco, né? Tava. E tu ganhou um ninho aqui, ó. Ih, ganhou um ninho. Tá, vamos lá. Muito bem. Eu tenho essa daqui. Eu tenho essa daqui que eu posso colocar onde? Eu posso colocar aqui em algum G. Não, eu vou botar aqui assim, então. Vou botar aqui. Ó. Eu vou botar esse aqui, aqui. Não é o focoeiro? Ah, tu já botou o teu focoeiro? Eu já botei meu focoeiro. Eu tô assim, o meu focoeiro não entrou ainda. Ah, eu vou botar esse aqui de uma vez, porque eu achei que eu fiz uma péssima jogada aqui, ó. Aqui eu fechei, ó. E aí eu fiz quatro. Um, dois, três, quatro. Eu ando quatro. Eu tô no... Eu vou pra dezoito. E eu tenho que botar aqui, ó. Por enquanto, esse aqui é o meu maior castelo com quatro. Tá, seu, né? Uhum. Vou botar aqui. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui e eu vou pontuar essa estradinha de dois aqui, ó. Ah, e eu... Ah, peraí, peraí, peraí. Vamos voltar aqui essa jogada aqui de novo aqui, Ana. De novo? De novo, esqueci de dar uma pontuação. Eu tinha fechado aqui já, eu já tinha que ter andado. Quando eu coloquei essa daqui, né? Fechou aqui a estrada, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que ela é uma estrada que tem essa aqui, então ela vale 14. Dezoito com quatorze, trinta e dois. Puxa, tá pegando todos os negocinhos. Ó, esse aqui que aumenta o mercado, ó. O mercado agora vale quatro pra mim. Agora deixa eu fazer minha jogada aqui. Vou botar esse cara aqui. E aí eu vou fazer aqueles dois pontos, eu ando dois, vou pra trinta e quatro. Duas vezes que eu esqueci de tirar. Um, 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 um. Um, 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 um. aqui e eu boto aqui e eu vou botar aqui e e aí E aí E aí E aí e a nossa daqui eu vou colocar aqui ó e eu vou botar meu falcoeiro nela e fechou hein fechou um dois três quatro cinco seis sete sete tu tá em vinte e cinco trinta e dois sete e dois se tu ganha a maior fortaleza por enquanto é que tu tá eu aqui eu não posso botar ali a botar aqui a rua e é não botar aqui eu tô vendo um monte de ponta virando os mercados tudo o mercado era bom olha aqui para variar eu tô atrás eu tenho problemas com esse jogo a ser truque pessoal não acredita em E aí E aí E aí e três e eu falcoeiro ganho isso três pontos vai para 35 eu já me passou assim não tenho nenhum desses negocinho eu vou botar aqui vou botar aqui poderia botar lá também não vou botar aqui porque ela tá com esse esse negócio e ajuda ajuda a fechar aquela estrada e eu vou botar aqui ó ó ó E aí é e aí E aí e aqui e e eu vou colocar e é só um pouquinho não consegui decidir ainda o pior time o pai não eu tô sendo tá com os ninhos e como a fortaleza de conseguir os ninhos em colocar aqui e pode né eu vou colocar esse aqui ó ó e eu vou fazer dois pontos ali com um dos meus numa das estradas ou para 36 o seu tá eu vou botar aqui aí eu fechei essa estrada ali só um pouquinho um dois três quatro cinco seis sete oito oito eu ganho um ninho e oito pontos um ninho e oito pontos de novo vou pular 37 45 ah pulei dois não pego nenhum desses negócios vou perder por causa disso eu acho opa opa esse aqui é teu eu tô já tinha comprado uma peça aqui olha aí gente olha aí vocês estão vendo né isso aí putz e agora ficou difícil essa daqui para mim não encaixa lá E aí eu acho que vai dificultar a vida eu vou colocar aqui fazer essa pontuação eu acho que tá ruim para mim a coisa E aí eu vou botar aqui fechou aí fechou aí fechou aí ah é fecha ele né não vou botar e aí eu vou botar aqui ó e aí eu vou botar aqui ó e aí eu acho que eu tô me complicando é eu também tô me complicado nesse jogo e aí eu tenho essa daqui eu tenho que começar a fechar esses negócios eu também eu até poderia botar lá para fechar aquele canto lá mas a Ana tá no castelo aquele castelo vai me dar bastante ponto eu tinha que fechar esse castelo aqui também eu vou fechar aqui ó vou botar aqui para fechar aqui ó vamos ver o que acontece e eu vou botar nessa estrada aqui vai lá E aí e aí e aí e aí eu não vi o negócio que a gente é feito e aí e pronto é só um pouquinho Ah, não tem? Não tem? Ah, tô toda complicada aqui. Vou botar esse aqui aqui, ó. Deixa eu botar. E agora? Vou botar aqui, ó. Nossa, tu tá pegando todos os mercados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, acabeu. Tô perdendo de fazer pontos, sim. Ah, eu tô com essa aqui. Eu acho que eu não vou fazer nenhum ponto em mercado, pelo jeito. E eu ainda vou fechar aqui agora. Aí essa pontuação vai ser bonita. Tá. Fechei esse castelo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele varia dezoito, mas é o meu rei. Trinta e seis. Trinta e seis com trinta e seis, setenta e dois. Passei por todos os marcadores, mas fui a setenta e dois. E eu ganho um ninho. Um ninhozinho. Um ninho. Sou eu. Doce dúvida agora. Acho que eu olhei, eu coloco aqui. Tô com muita coisa aberta. Eu também tô. Eu ganhei essa aqui, ó. Eu vou botar ela aqui e vou deitar um aqui. Eu ganhei essa. A Ana ganhou os mercados tudo. Eu ganhei essa daqui. Essa daqui. Onde é que eu posso botar isso aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, ali eu poderia fechar aquilo ali. Ah, eu posso fechar a estrada também. Eu tô com setenta e dois, eu preciso de uns dez pontos. Isso aqui vai me dar oito. Oitenta. Quantos pontos dá? Um, dois, três, quatro. Quatro. Dá dez pontos. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Ah, não. Ah, eu posso botar assim. Um, dois, três, quatro pontos. Quatro desses negocinhos dá dez pontos. Então, e eu ganho mais um, que é o meu falcoeiro. Eu ganho mais um ninho, dez pontos. Eu vou para oitenta e dois. Eu ganho essa fichinha. Ó, eu posso duplicar a pontuação de um castelo. De um castelo. Tá? Só um pouquinho. Fechei aqui. Três, é seis, vezes dois, doze. Doze. Cinquenta e sete, ó. Deu bom, hein? Aqui tu ganhou aí. Ah, eu não tô em dois o tamanho. Tu já tava na frente disso aí. Acho que essa pontuação tu vai levar. Ah, eu precisava fechar aquele castelo. Isso, assim. Posso botar assim, mas vai demorar mais pra fechar. Eu não vou arriscar tanto. Eu vou vir aqui. Aí eu vou colocar... Hum... Eu tenho o falcoeiro e o rei. Eu posso até botar, mas eu não ganho... Não, deixa assim, vai. Eu poderia ter ganho aquele ponto, mas... É, não. Eu vou ganhar aquele ponto, né? Tá. Ponto. Eu só não ganho o bônus do falcoeiro, porque eu tô colocando ele direto, né? A gente não ganhou o bônus. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar meu falcoeiro ali. E eu fechei aquele castelo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Doze. E eu vou gastar essa fichinha pra ele valer vinte e quatro. E aí ele vai pra... Hã... Cento e cinco. Não, vinte e quatro, né? Cento e sete. Vem aqui. Vai. Lá não dá. Ali, até daria. Ah, eu... Ah, não. Oi. Nada, nada. Não. Estou com tanta coisa aberta. Aqui, um, dois, três, quatro, vezes dois, oito. Eu tô em sete, vou pra quinze. O... Isso aqui. Ah, eu já tirei ele. Foi a última apontação que eu fiz. Vai. Hum. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar o meu rei ali, já. E aqui, ó. Eu fechei ali. Isso aqui com dois, dá três pontos. E eu ganho dois ninhos, porque é esse mais um falcoeiro. Então, dois ninhos e três pontos. Um, dois, três. Passei de novo aqui. Um, dois, três, passei de novo aqui. Eu vou encaixar aqui, ó. Peraí. Eu tenho estrada aberta. É, eu vou encaixar aqui. Cadê eu fecho esse castelo? Valeria quatro. São oito pontos, mais um ninho. Oito pontos, vou pra vinte e seis. Um, dois, três. Dois, três são quantos pontos? Três, são seis pontos. Tá. Seis pontos, onde é que eu tô? Tá lá. Cinquenta e sete com seis. Sessenta e três. Mais três. Mais três. Um, dois, três. E mais um ninho. Mais um ninho. Não era o falcoeiro, não, né? Não. Mais um ninho. O que é esse mesmo? Esse aí, tu pode dobrar a pontuação de uma cortaleza. No caso, tu fechou uma cortaleza aí. Ah, eu nem fiz isso aqui. Ah, fechei agora, né? Fechou agora. Um, dois, três. Três. Isso pode ser seis. É, vai pra setenta e dois. Senta e dois. Aí só descarta, assim. O meu também aqui. Mas eu não consegui fechar aquela cortaleza ali, nem vou, pelo jeito. Vou botar aqui. Vou botar meu rei aqui, que pode ser que dê alguma coisa. Mais um. Vou botar aqui, ó. Eu vou botar... E eu fechei aqui, ó. Dois. Valeu a quatro, oito pontos, porque é o rei de novo. Trinta e quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É o rei. Oito. Mais um ninho. Mais um ninho. Já que eu tô lá atrás. Não, tá aqui. Oito. Senta e dois. Oitenta. Oitenta. Tu vai chegar em mim de novo, do rio Pouco? Ah, eu posso fechar uma estrada aqui. Vou fechar essa aqui, que vale dobrado, ó. Ah, preste uma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Precisa de quatro ou cinco, não vai dar. É, vai dar... Eu vou botar aqui. Aí fechei essa estrada aqui, que dá um, dois, dá seis pontos. Eu tô... Vou pra quarenta aqui. Eu vou colocar um carinha aqui. Botar um aqui. Vai, que eu consigo algum ponto no final. É a tua, sua última peça, né? É a minha última. Consegui fechar. Não, eu não consigo fechar, não consigo fechar aquele ali. Poxa vida. Ah, fiquei com várias coisas incompletas. Bota aqui. Não vai me dar ponto, nossa. Um ponto e um ninho. Onde ele tá botando? O quê? Ah. O ponto era daqui. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar um em cima aqui. Eu ganho um ponto daqui e dois pontos daqui. Três. Tu mandou teu um ponto e o ninho vindo? Ah, acho que sim. Três. Um, dois, três. Ah, vindo. Aqui valeria mais dois a minha... Mas não vai dar. Fechou? Fechou. Acho que eu levei uma lavada. Eu fiz bastante pontos nesse. Fez muito. Eu andei muito com o rei. Tá. Então, pontuação no final. Por exemplo, esse meu aqui que tá no incompleto, eu não tenho nenhuma fichinha que pontua ele, não vale nada. Mesma coisa pra esse, não vale nada. A estrada, eu tenho essa ficha. Então, eu pontuo com ele, dois pontos pra mim. Tem dois, duas fichas. Lá é minha fortaleza. Esse cara pontua os mercados. Vezes três, vezes quatro. Vezes quatro, porque eu tenho isso aqui. Doze. Vezes cinquenta e cinco, cinquenta e sete. É. Aí, a Ana. Vamos lá, Ana. Eu não pontuo nada aqui, não consegui fechar. Tu não tirou esse cara aqui, por quê? Ah, eu nem peguei os ninhos e nem pontuei também. Bom, os ninhos vão ser... Ah, o negócio, acabou os ninhos, né? Legal de mostrar. Eu tenho cinco, tu tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fico com dois. A Ana fica com dois e a gente devolve, ela fica com a diferença. E aí, tu pega mais dois. Esse aqui daria quantos pontos, né? Dois e três? Três pontos. Um, dois, três. Ah, nem vi aquilo ali. Tá. Eu acho que eu não pontuei. Não, não deve ter pontuado. Tá, deixa eu... Esse aqui não vale nada. Esse não vale nada. Esse aqui não consegui terminar. Não vale nada. Aqui não. Aquele lá meu já pontou, né? Já. Tira de lá. E esse aqui... Aqui tu fez bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vezes três. Vinte e quatro. Não é tanto assim. Cento e sete. Não, cento e oito. Não, é que é vinte e quatro. Ah, é cento e oito, desculpa. Cento e oito. Cento e oito. Só que agora é o seguinte, ó. A Ana, ela tem a maioria dos ninhos. E ela tem a maior fortaleza. Então, ela vai fazer a pontuação duas vezes. O que é a pontuação? A gente olha a maior área vazia, que é aqui nesse canto. A gente conta. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ela vai fazer a pontuação duas vezes. Nove às nove, dezoito. Mesmo assim, não cheio nem parte. Dezoito com oito. Dezoito com oito, vinte e seis. Cento e vinte e seis a cento e cinquenta e sete. Que horror. Mas foi diferente, pouco, essa partida. E no início, eu tava meio, muita coisa aberta no final. Foi fechando. Isso aqui fez um pouco... Eu, na verdade, o que fez diferença foi o rei. Usou muito o rei. O meu rei ficou travado uma hora, eu acho. É, eu usei bastante o rei. Principalmente nos castelos, fez bastante pontos. Então, tá aí, pessoal. Esse é o Carcasson de Castle. Espero que tenham gostado. O joguinho que a gente joga muito, né? A gente já tem mais de trinta partidas dele fácil aqui. Um jogo bem gostoso de jogar pra dois jogadores. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto